E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou Josiane, do canal Josiane Crochê, e se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, toque o sininho pra receber todas as notificações. E vocês que já vêm me acompanhando aqui no YouTube, podem me acompanhar também no Instagram, tá, minha gente? Lá eu coloco todas as fotos de todos os joguinhos postados aqui, tá bom? Então, vão lá, dá uma ajudinha, tá bom? Pra que lá a gente consiga crescer também. Então, hoje eu venho trazer pra vocês o vídeo mais esperado do mês, que é o vídeo de produção do mês, no qual vocês vão ver todas as peças, né, que foram produzidas durante o mês. Normalmente, eu passo de mil reais, né? Todos os meses eu passo mil reais. E já cheguei a passar até de mais de dois mil reais de produção. Então, tem uma playlist aqui no canal, que vocês podem estar vendo todos os vídeos postados, tá? De produção do mês. Os bem antigos, com o volume um pouquinho mais baixo, tá? Porque quando eu iniciei, não tinha tanta prática, então ele ficou baixinho os primeiros vídeos. Mas depois, deu pra dar uma controladinha no volume, tá bom? Então, agora eu vou estar mostrando pra vocês todas as peças. Fiz joguinhos com duas peças, com três, com quatro e joguinhos de cozinha. Então, vou estar começando mostrando pra vocês este joguinho. Olha que lindeza. Quis seguir o modelo do tapete sucesso de vendas do Ateliê Loren, tá? Utilizei a flor rasteira, de um lado e do outro. E essa do meio, é a flor do tapete jose, tá? Ó, com quatro pétalas, que fica maravilhoso. Que eu tenho a videoaula aqui no canal, tá, minha gente? Então, esse é um joguinho de duas peças. O do tapete maior, do pé da pia, né? O do pé do vaso. E o da tampa do vaso. Olha que lindo que fica. Duas peças, eu vendo por 60 reais, tá? O joguinho de duas peças, que ficou maravilhoso nessas cores, 60 reais. Fiz esse daqui, ó, eu poxei até pra vocês. Com duas peças. Olha que lindo. Esse daqui foi feito com a flor do tapete jose também. Então, todos os dois, ó. Ficou bem colorido. Esse daqui eu tinha poxado pra vocês com duas peças. Esse daqui é o da tampa do vaso. Também seguindo o modelo de sucesso de vendas. E o tapete maior, né, ó. E uma cliente gostou bastante desse joguinho. Olha como eu colori. O abóbora, o girassol. E esse daqui que é o 91, 97. E aí ela encomendou a terceira peça, tá? Então, a terceira peça eu fiz e nem mostrei pra vocês. Vou estar mostrando agora. Olha aqui como eu fiz. Então, a caixa acoplada, né, foi já a cliente que encomendou porque ela queria o joguinho. E como eu só tinha feito com duas peças, ela pediu pra mim estar fazendo uma terceira peça. Então, com três peças eu vendo a 90 reais, tá? Ficou maravilhoso nessas cores, tá? Se vocês quiserem, tem vlog de produção. Fiz também um joguinho, ó. Olha que lindeza. Esse daqui da tampa do vaso. Muito lindo. Do pé da pia. Bem grandão. Fiz com 42 correntinhas. Também tem vlog de produção, tá? Caso vocês queiram saber a linha que eu utilizei, tudo certinho, tanto tem lá. O da caixa acoplada. Olha que lindo. Vocês me perguntam muito, né, como é que eu faço. Porque eu utilizo pra qualquer joguinho essa base. Então, qualquer hora eu vou estar fazendo uma videoaula pra vocês, tá? Vou fazer um joguinho aí novo. Aliás, tô com umas videoaulas atrasadas, né? Então, eu vou estar apostando pra vocês. Depois, como eu faço essa base aqui, que aí você dá pra adaptar pra qualquer joguinho, né? Colocando apenas o bico. E dá super certo. E o do pé do vaso. Também tem essa videoaula, tá? Do tapete, no canal da Loren. E aí, eu adaptei e fiz o restante das peças, tá bom? Esse daqui, ó. Eu postei a videoaula pra vocês. Estou finalizando um joguinho completo. Pra mim poder estar fazendo pra vocês, né? O vlog de produção. Porque eu quero ele completinho. Com papel higiênico, caixa acoplada. Pé do vaso. Tampa do vaso. E o do pé da pia. Pra que eu possa estar passando pra vocês, bem certinho, a quantidade de material. Vocês já haviam me pedido, né? Um tapete de decora e luxo redondo. Então, eu resolvi estar fazendo. Pra que vocês consigam. Também o de vocês. Então, a videoaula do tapetinho, eu já postei pra vocês. Fiz também a da tampa do vaso. Essa parte aqui do meio, ó. É redondinha. E depois, dá o formato do vaso. Então, quando eu fizer, né? Da tampa do vaso. Com mais algumas adaptações. Então, eu vou estar postando pra vocês. Esse daqui de duas peças, R$70, tá? Esse daqui, ó. Olha que lindeza. Tem a visual aqui no canal, tá? O tapete radaça. Dá pra fazer muitas adaptações. Dá pra estar utilizando as sobrinhas do peludinho, né? Sobrinhas de barbante. E estar fazendo um lindo tapete. Fiz ele. E o da tampa do vaso, ó. Vale super a pena estar fazendo esse modelinho, tá, minha gente? E ele gasta bem pouquinho. Porque, ó, de peludinho. Pra estar fazendo o do pé do vaso e o da tampa do vaso. Não gastou nem 100 gramas de peludinho. Então, vale super a pena. E dá pra estar aproveitando, né? Todas as sobrinhas. Tanto de barbante, quanto de peludinho. Também, R$60, tá bom? Fiz um joguinho de cozinha. Daqui a pouco eu mostro o restante dos joguinhos de banheiro. Olha que lindeza. Bem grandão. Esse daqui ficou com 1,30m. E os dois tapetes menores. Perfeito nessas combinações. Eu vendo por R$130, tá? É o preço que eu estou entregando à revendedora. Quando sou eu mesma que vendo, R$120. E também tem vídeo aula aqui no canal, tá, minha gente? É o tapete Josi, ó. Com o square que eu falei pra vocês. Que tem feito bastante sucesso, ó. Maravilhoso. E dá pra estar aproveitando também todas as sobrinhas, né? Eu sempre dou sugestões, né? De começar aproveitando, ó. Todas as sobrinhas. E fazendo uma linda peça. Bem colorida. Que tem cliente que gosta, né? Fiz também nesse joguinho, ó. Que eu postei pra vocês o vlog de produção ontem. Que são os dois tapetes. Radassa. Ó. Muito lindo fica esse joguinho. Então, são dois tapetes com 70 centímetros. Todos os meus tapetes são bem grandões, tá? Normalmente de 70 a 74 centímetros. E fiz também a passadeira, ó. Também com 1,30 metro. E estou vendendo ele a 120 reais, né? 120, 130, quando é pra entregar a revendedora. Mais um joguinho, ó. Dessa vez com o peludinho colorido, ó. Do tapete radassa também. Muito bom esse tapetinho, minha gente. Dá pra estar aproveitando muito as linhas. E o maior. Todos têm vlog de produção, tá, minha gente? E também o mesmo preço dos outros joguinhos. Fiz, ó. Finalizei esse joguinho. De coração. Que eu amo e as clientes gostam bastante, ó. Esse daqui é o da tampa do vaso. Tapete do pé da pia. Pé do vaso, olha que lindeza. Tenho a videoaula de todas as peças aqui no canal, tá? Caso vocês queiram estar fazendo, tem todas as peças. A videoaula tem uma playlist, tá? Já com ela. E a caixa acoplada. Então, 120 reais as quatro peças. Esse daqui é outro joguinho, ó. Também seguindo o modelo sucesso de venda de ateliê Loren. Capetão, ele ficou com 74 centímetros. Tampa do vaso. Pé do vaso. E caixa acoplada. Muito, muito lindo. Também 120 reais, tá, minha gente? E pra finalizar, eu fiz uma encomenda, né? Que foi de uns chaveirinhos. Dois chaveiros pra mesma cliente. Então, ficou bem legal. E espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Toda a produção do mês, tá? Esse mês de setembro, vou estar postando todas as videoaulas com decora e luz que vocês têm me pedido. Tanto o joguinho redondo, quanto o retangular, tá? Então, vou estar colocando tudo pra que vocês consigam estar fazendo os tapetinhos de vocês. Então, se vocês gostaram, coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!